Esse aqui tá ali? Nossa, velho, tá cheio aqui. Cuidado com a planta. Tá correndo. Vai, vai, vai. Armadilha. Vai, vai. Puta merda. Tá chegando lá. Vai, que dá tempo. Vai, vai. Ai, boa. Vambora, vambora. Aê, porra. Come on. Vai, vai. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Não cai. Nossa, vai ser correria agora. Ai, vai. É. Ai, vai.